Em Ijuí, capital nacional e mundial das etnias, a ExpoFest Internacional deu destaque para a agricultura familiar. Nos 10 dias de ExpoFest na cidade de Ijuí, o público lotou o Parque Wanderlei Burman para ver atrações culturais no palco e no espaço campo rural. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Emater Ascar, Prefeitura de Ijuí e Unijuí, o espaço campo rural mostrou ao público um pouco do dia a dia no campo. O espaço campo rural aqui na ExpoFest é um espaço institucional da Emater, da Unijuí e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. E aqui a gente demonstra um pouco das atividades que tem nas pequenas propriedades rurais. A nossa intenção aqui nesse espaço é criar uma mini propriedade rural, diversificando a produção, trabalhando todos os setores que a gente trabalha. A gente tem as forragens, temos bovino de leite, temos a olericultura, horticultura, fruticultura, temos também a questão dos pulverizadores, da aplicação de desembicidas hormonais, secagem e armazenagem de grãos, temos a piscicultura, temos a homeopatia. Então é um leque de opções, de trabalho que a gente tem aqui e a gente está tentando mostrar um pouco mais para o nosso público atendido todos os trabalhos que a Emater faz nos 44 municípios da Regional de Ijuí.